A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero viver um dia por vez Um dia por vez, meu Cristo É tudo o que peço de Ti Ó Deus, dá-me forças para viver um dia por vez O ontem passou, meu Cristo E amanhã talvez voltarás Ajuda-me hoje Hoje eu quero viver um dia por vez Tu já viveste, eu Aqui entre os homens Bem sabe, Senhor Sozinho jamais irei avançar Pois sou tentado A me preocupar Ensina-me, ó Deus Eu quero viver um dia por vez Um dia por vez Um dia por vez Meu Cristo É tudo o que peço de Ti Ó Deus, dá-me forças Para viver um dia por vez O ontem passou, meu Cristo E amanhã talvez voltarás E amanhã talvez voltarás Hoje eu quero viver um dia por vez Hoje eu quero viver um dia por vez A CIDADE NO BRASIL